Bom, essa próxima que eu vou tocar é uma música que foi feita por nosso querido Man nosso amigo Man grande músico, grande pessoa ele tá aqui que surpresa maravilha palmas pro Man e eu quero, essa música tem uma história uma vez a gente estava indo tocar provavelmente no Opala do Ralinho não lembro onde a gente estava indo e tinha uns oito dentro do carro e aquela bruma e o Nicodemos, um amigo nosso também que muita gente conhece, saxofonista, poeta olhou bem pro Man e falou assim olha como o branco do olho desse preto tá vermelho falei, porra, isso dá uma música tentamos fazer, não consegui mas anos mais tarde eu fiz e eu quero aproveitar e dedicar essa música ao Man e a todos os músicos de Bauru pessoas queridas que me deram um lugar na música músicos maravilhosos de Bauru pessoas com quem eu sempre tive a honra de tocar e o prazer de conviver então vamos lá, vivem os músicos de Bauru Música Música Olha bem dentro do branco do olho desse preto Olha bem dentro do branco do olho desse preto para ver se não está, para ver se não está vermelho Música Olha bem dentro do branco do olho desse preto Olha bem dentro do branco do olho desse preto para ver se não está, para ver se não está vermelho Música 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 Na Badeira Rafael Adorno Olha bem dentro 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 Do topo do olho